Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida e Laboratório Marceline, especializado no teste de Covid-19. Olha só a pergunta para quem fez ou quem vai fazer um implante dentário, né? Fiz um implante dentário e até onde é normal alguns sintomas após a cirurgia? E como identificar se está infeccionando? Quem responde é o doutor Eduardo. Boa tarde, doutor Eduardo. Bom dia, Maíta. Respondendo a pergunta do telespectador, não é esperado que a pessoa tenha dor ou qualquer outro tipo de sintomatologia após a colocação de implantes, especialmente quando já há uma prótese sobre este implante. Entretanto, se o paciente está saindo de um pós-operatório, se ele recém instalou implantes, mais de um inclusive, e a depender da característica clínica para a colocação do implante, é esperado algum quadro de dor, eventualmente algum edema, que é o inchaço, e que podem ser adequadamente controlados com medicação, inclusive medicação pré-operatória. Então, se a situação clínica é essa, de dor após o procedimento cirúrgico, isso é esperado. Num grau maior ou menor, é esperado. O que não pode acontecer é um quadro de dor ou de edema muito tempo depois da colocação de uma prótese ou mesmo da colocação de um implante. Se este for o caso, a pessoa deve procurar um profissional para avaliar criteriosamente as razões do problema e dar a cada uma delas o tratamento adequado. A busca de um especialista é a melhor recomendação. Boa tarde a todos, espero ter contribuído com o telespectador. Obrigada pela participação, doutor Eduardo.